Olha, tá acabando o horário de verão, hein? Sábado agora, nós vamos ter uma hora a mais pra que os ponteiros voltem ao horário tradicional. Mas, como sempre, esse retorno divide as opiniões, como a gente vai ver na reportagem de Yasmin Gutierrez e André Garcia. Neste fim de semana, o horário volta ao normal. Vamos atrasar o relógio em uma hora, com o fim do horário de verão. Moradores de 10 estados e do Distrito Federal vão ter que ficar atentos à configuração do celular. Mudança que agrada alguns, mas deixa outros descontentes. Eu gosto do horário de verão, mas pra mim, na minha rotina, não muda em nada. Eu gosto que demora um pouco mais pra escurecer, porque dá um pouco mais de ânimo pra fazer as tarefas que tem pra fazer, né? Durante o dia, e quando dá aquela escurecida, já tá na hora de dormir. Então, é só deitar e descansar. O horário do verão, ele é bom. Mas, pra quem levanta cedo, na roça, trabalhar, então, aí é bom pra chegar em casa mais cedo. Olha, particularmente, eu não gosto. Porque eu acho ruim pra quem acorda cedo, né? É um horário muito ruim. Agora, pra quem não acorda cedo, né? Não trabalha, não estuda, particularmente é bom. Eu também não gosto. Eu acho que a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde, o dia passa mais rápido, e o calor ainda pra não ajudar, né? Então, pra mim, eu não gosto. Eu prefiro outro horário. Este ano, o horário de verão acabou sendo um pouco mais curto. É que ele começou mais tarde. Em dezembro de 2017, o ex-presidente Michel Temer assinou o decreto encurtando o horário de verão, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Pra que o início do horário não ocorresse entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Por conta disso, o horário que costumava começar no terceiro domingo de outubro, começou só no dia 4 de novembro. Mas ainda tem muita gente que não sabe pra que serve o horário de verão. É ele um dos auxiliares na economia de energia. Ele tem um propósito, basicamente, de deslocamento do horário de pico. E ele propicia um melhor aproveitamento da iluminação natural. Com esse melhor aproveitamento da iluminação natural e o deslocamento desse horário de pico, da utilização da energia no horário de pico, você cria uma espécie de um alívio no sistema de energia elétrica de todo o país. Isso ajuda todo o sistema, sem dúvida alguma. Votuporanga recentemente atingiu um aumento de mais de 15% no consumo de energia elétrica na cidade. Dado o recorde que serve de alerta e de estímulo pra uma maior conscientização. Mesmo com o fim do horário de verão, o ideal é que as pessoas continuem a adotar medidas pra economizar. Esse período mais quente do ano é o período onde há maior incidência de consumo de energia elétrica. Por conta, basicamente, dos equipamentos de refrigeração. Ar-condicionado, geladeira e até mesmo outros equipamentos. Então, é importante, sim, que aproveitem aí o termo pra continuar economizando. Então, dê uma olhada na regulagem do ar-condicionado, se ele tá na temperatura adequada. Não precisa colocar muito frio, coloque uma temperatura que seja confortável. Verificar a borracha da geladeira, se tá funcionando corretamente, não tá deixando entrar quente. Verificar também o termostato da própria geladeira, se tá regulado de acordo. Substituição de lâmpadas por lâmpada de LED, que representa uma economia muito significativa. Então, são dicas simples, mas que no fim do mês vai ajudar, com certeza, a economizar. Vai ajudar e faz bem, né? A gente mostrou essa semana o quanto o pessoal gastou bastante em janeiro com a energia, né?